Ao todo, a operação visa dar cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, sendo que até o momento, um dos principais suspeitos encontra-se foragido e um outro suspeito já foi capturado pela Polícia Civil. De um modo geral, a fraude passa por um discurso religioso, convencendo as vítimas, em sua maioria fiéis, evangélicos, para que elas realizem um investimento, um falso investimento, e em contrapartida elas receberão o que eles denominam de bênção, que é uma fortuna, uma quantia milionária, em contrapartida deste investimento. Essa investigação aponta que a organização criminosa é uma das maiores atuantes no Brasil, com cerca de 200 integrantes, espalhada por todo o território. Por isso, na nossa operação de hoje, foi dado cumprimento em diversos estados, tais como São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás.